A partir de agora, a Receita Federal passa a exigir que todas as encomendas e remessas internacionais tenham a identificação do CPF, CNPJ e número do passaporte do destinatário para ter o despacho aduaneiro iniciado. A falta dessa informação pode acarretar a proibição da entrada da encomenda e seu retorno ao exterior ou destruição nos casos em que a devolução não seja possível. Essa informação deve ser prestada na hora da compra online e encaminhada juntamente com a encomenda em seu transporte.